O que é isso? 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 Onde eu não consigo enxergar A felicidade e o mero atendimento Imaginem você se sonhar E o sonho dessa vida Amando o que é impossível O que é real Todos são os famílios E todos o nosso São João Sente agradecer a sua A gente não se enxergar A gente não se enxergar A gente não se enxergar Obrigado a todos vocês que estão presentes, vamos na minha Nordeste Um gostinho de missão cumprida, obrigado meu Deus Um gostinho de missão cumprida, obrigado meu Deus Um gostinho de missão cumprida, obrigado meu Deus